Olá, voltamos ao vivo a Juazeiro do Norte, no Ceará, onde está a repórter Daniela Almeida, que acompanha a agenda da Presidenta Dilma pelo Nordeste. Então, Daniela, além do calor, a cidade se mobiliza também pela chegada da Presidenta Dilma Rousseff daqui a pouco, não é isso? Exatamente, Renata. Ela vai chegar aqui depois das duas horas da tarde em Juazeiro do Norte, esse que é um importante município aqui do Ceará. Lembrando que a Presidenta já visitou outros dois municípios nesta manhã da região do Cariri, onde está também Juazeiro do Norte, Floresta, em Pernambuco, e as obras da Barragem de Areias. Bom, nesta tarde, a Presidenta deve se reunir com governadores aqui do Nordeste, entre eles, Cid Gomes, que faz parte da comitiva que acompanha a Presidenta Dilma Rousseff nesta viagem ao Nordeste brasileiro. Mais tarde, também, ela deve conceder uma entrevista coletiva à imprensa, segundo previsão da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Jornalistas já estão mobilizados, assim como Segurança, e também curiosos da cidade aqui de Juazeiro do Norte, que tem como padroeiro Padre Cícero. Bom, então, amanhã, a Presidenta Dilma Rousseff, após esse encontro com empresários aqui nesta tarde, e também com governadores, entre eles do Piauí, do Ceará e também de Pernambuco, ela deve seguir para Salgueiro para acompanhar as obras da Transnordestina, que vai ligar dois portos, o porto de Pecém, aqui no Ceará, até Suape, em Pernambuco. E essa visita, Renata, ela é destaque em toda a imprensa local. Nós temos aqui destaque de alguns jornais que falam sobre a visita de Dilma Rousseff, a Presidenta, aqui ao Nordeste brasileiro, visitando as obras sobre a transposição, como os nordestinos falam aqui, a transposição das águas do Rio São Francisco, e também da Transnordestina, que vai ser importante para o desenvolvimento regional. Renata. Obrigada, Daniela. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com mais informações da viagem da Presidenta Dilma Rousseff ao Nordeste. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.